As investigações começaram no ano passado e foram realizadas por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos e após um trabalho de inteligência, foi possível identificar que o suspeito estava no estado do Amazonas. Segundo a polícia, o homem de 42 anos se passava por uma criança para atrair as vítimas na internet e pedia que elas enviassem fotos e vídeos íntimos para ele. Ele inaugurava novos perfis falsos e começava um diálogo com as crianças. Sempre crianças de 9 a 11 anos, era o perfil alvo dele. E como ele fazia essa conversa? Ele tentava estabelecer uma confiança, um vínculo de confiança com essa criança e nesse momento ele começava a enviar vídeos pornográficos para a criança, esperando que ela reenviasse vídeos da mesma natureza. Ainda de acordo com o delegado, no celular do homem havia vários materiais pornográficos. Nós localizamos a casa, cumprimos a busca e a apreensão e lá ele tentou se desfazer do seu aparelho de telefonia celular. Nós recuperamos esse aparelho e nele continha vasto material pornográfico infantil. Foi surpreendente, material muito vasto de pornografia infantil, centenas de vídeos, milhares de fotos. Então esse material todo está passando pela perícia para ser anexado ao relatório, ao inquérito policial e daí nós vamos tipificar o crime e enviar a justiça. A prisão foi realizada na última sexta-feira na zona sul de Manaus, no Amazonas, por meio do trabalho integrado. Foram iniciados métodos investigativos tradicionais, além de ferramentos de investigação que nos foram proporcionados. Localizamos o suspeito em Manaus e na última sexta-feira, dia 29 de setembro, em uma operação conjunta com a polícia do Amazonas, nós localizamos a casa, cumprimos a busca e a apreensão. Diante disso foi lavrado autos de prisão em flagrante. A polícia fez um alerta para os pais. Observem seus filhos, não deixem ficar horas e horas e horas em aparelhos eletrônicos, celulares, computadores, tablets. Vejam o que eles estão fazendo, vejam o que eles estão conversando. Uma criança de 9 anos, 10, 11 anos, não pode ter toda essa privacidade, vamos dizer assim, sem uma conferência, sem um olhar do pai.